Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia Neste vídeo você vai conhecer a história do boy da Seresta Vou te mostrar tudo isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Cleito José de Mello, popularmente conhecido como boy da Seresta Nasceu no ano de 1984 na cidade de Camaragibe, no Pernambuco Ele que é filho de Dona Maria e de seu alfabeto O boy da Seresta fala que vem de uma família simples E que sua infância foi bastante tranquila Ou seja, não passou dificuldades na adolescência Embora com o incentivo de seus pais, ele não chegou a concluir os estudos Pois só estudou até a oitava série do ensino fundamental E o pouco que ele estudou foi suficiente para ele aprender inúmeras coisas Principalmente de produção musical O boy que começou a se envolver na música com apenas 15 anos de idade Onde ele fala que foi incentivado por alguns amigos Suas maiores inspirações vinham de grupos e pagode como Fundo de Quintal e Exalta Samba E foi justamente nas bandas de pagode onde ele começou sua trajetória no cenário da música No início ele começou tocando cavaquinho Logo depois, com o crescimento da rochadeira Ele passou a tocar percussão, contrabaixo e guitarra Com o tempo, a rochadeira deu uma leve queda E ele começou a gravar a base de guitarra no estúdio de seu amigo Logo depois, ele aprendeu a mexer em programas e gravações E montou seu home studio na frente de sua casa E começou a gravar seus próprios projetos Nesse tempo, ele criou um ritmo chamado A Rocha dos Malocas Com a banda Hit do Posto Onde na banda, ele virou DJ e viajou por vários lugares do Nordeste Assim, lhe dando grande notoriedade e reconhecimento pelo seu talento Posteriormente, ele criou a banda O Pesadão Onde no primeiro CD, a banda alcançou a marca de mais de 3 milhões de visualizações no YouTube E a partir de dois projetos bem sucedidos Ele foi tendo seu reconhecimento principalmente como produtor musical Posteriormente, com o crescimento do brega funk, ele passou a produzir alguns MCs de Pernambuco E ao longo de sua carreira, ele passou pelas bandas Grupo Novo Quinteto, Banda Swingarte, Banda Segura Onda, Swingão Pra Quebrar, Banda A Zona, Banda Hit do Posto e a banda O Pesadão Até que ele veio no pensamento dele criar mais um projeto Daí nasce O Boy da Seresta Onde ele lançou o primeiro CD e começou a fazer sucesso em alguns lugares Daí veio o segundo e ele estourou com a música Negra Chegando Remix com o humorista e cantor Menonico Tá Chegando, os paredons já tão tocando Negra Chegando Me chamam de gostoso Essa mina maluca Gostoso Seu gostoso Você tem menos que tá com saudade O nosso lance bandido É quando é só que é gostoso Assim você acaba com medo Ela tá com a porroquinha Delicada Ela tá com a porroquinha Delicada E questionado a quem o Boy da Seresta agradecia pelo seu sucesso Ele nos respondeu Primeiramente a Deus, aos fãs e a Menonico Que com seu remix as pessoas passaram a conhecer o meu trabalho E recentemente ele postou um vídeo agradecendo as pessoas que lhe ajudaram até o momento E eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, eu quero mostrar um negócio pra vocês A música que está em primeiro lugar no Spotify Brasil E também está com mais de 30 milhões no YouTube Saiu desse humilde e pequeno estúdio Eu tenho até o projeto dela aqui pra vocês conferirem Então esse vídeo é pra mostrar aqui Você não adianta ter muito dinheiro Não adianta ter estúdio bom Não adianta ter equipamento bom É quando o nosso Senhor Deus quer Eu já fui muito humilhado aqui no meu estúdio Mas graças ao meu Senhor Deus Eu estou chegando no meu objetivo Isso aqui é só o começo Essa é um pouquinho da minha história E está pra vir mais E aí, tropinha de boa? Estou passando por aqui novamente Para agradecer ao meu Senhor Deus E a vocês, fãs, divulgadores, digitais e fluências Que estão curtindo o meu primeiro CD com as minhas primeiras músicas E também eu quero agradecer ao Menor Nico Pela parceria que deu certo Da música Negra Chegando Que a gente lançou no nosso segundo CD Valeu Menor Nico Te agradeço de coração Manil Tamo junto A gente já está se alinhando pelo WhatsApp Para gravarmos o clipe da música Negra Chegando Se Deus quiser Vai ter o clique da música Valeu Menor Nico Só tenho a agradecer a ti Manil Tamo junto Pois é rapaziada Sem sombras de dúvidas O Boy da Seresta é uma das maiores revelações Da rochadeira dos últimos tempos Na minha concepção E na sua também Comente aqui embaixo Por seu comentário Ele é muito importante Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história do Boy da Seresta O Boy que está estourado aí em todo o Brasil Negra Chegando Negra Chegando Fala a verdade Você já ouviu essa música aí em algum lugar E se você gosta do Boy da Seresta E gosta de Menor Nico Fortalece nosso canal aí com like Porque o seu like ele é muito importante E se você gostaria que outras pessoas vissem essa história Só compartilha aí Porque o compartilhamento é grátis Muito obrigado E eu te espero no próximo Tamo junto